Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar um chega de pontas duplas e espigadas. Então gente, hoje eu trouxe uma receita caseira maravilhosa para tratar aquele cabelo que está bem detonadinho. Vamos lá para o passo a passo. Antes eu já peço para vocês deixarem aquele joinha amigo, por favor, deixa o teu like aqui para me ajudar a divulgar esse vídeo, compartilha com as tuas amigas e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma dica de beleza, tá? Espero muito que vocês gostem, um beijo e agora bora lá para o passo a passo. Para começar a nossa receita caseira, nós vamos adicionar uma colher de sopa do soro fisiológico que vocês conseguem encontrar em farmácia. É super baratinho, tá gente? E o soro fisiológico, ele ajuda a equilibrar o pH do cabelo, ele fecha a cutícula capilar, tratando os cabelos danificados, principalmente o ressecamento, o frizz, as pontas duplas e espigadas, além de manter o cabelo hidratado por muito mais tempo. Vamos adicionar também um pouco do óleo de babosa. Gente, eu estou utilizando a mesma colher, mas a quantidade é uma colher de café do óleo de babosa, tá? E o óleo de babosa é rico em minerais, aminoácidos, ele também é antioxidante, contém vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, ele tem alto poder hidratante e nutritivo, recupera os cabelos da raiz até as pontas, sendo um super SOS para as pontas duplas e espigadas. É ótimo para aquele cabelo que está bem detonado mesmo. E já adiantando, porque eu sei que vocês vão me perguntar onde que eu encontrei esse óleo de babosa. Esse eu comprei nas férias, gente, mas ó, para quem não conseguir encontrar, pode trocar por outro óleo vegetal, tá? Eu indico o óleo de rícino, que também é muito bom. Em seguida, vou adicionar uma colher de sopa de mel. Gente, o mel é nutritivo, mectante, ele é antioxidante, ele é rico em vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D e vitamina E. Também é rico em proteínas e aminoácidos, ele trata os cabelos porosos, elásticos e quebradiços, então ele é uma maravilha. E para finalizar, eu vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de máscara capilar. Eu vou usar essa da Silicon Mix Bamboo, que é uma máscara nutritiva. Quando eu faço receitinhas para as pontas dos cabelos, eu sempre procuro utilizar máscaras indicadas para nutrição, por ser mais rica em óleos. Mas usem a máscara da preferência de vocês, tá bom? Agora é só misturar bem e está pronta a nossa receita caseira, que vai dar adeus às pontas duplas e espigadas, e que vai tratar todo o ressecamento do nosso cabelo. Agora vamos lá para o passo a passo da aplicação. Lavei o meu cabelo com shampoo, tirei o excesso de água com a toalha e em seguida eu vim distribuindo essa misturinha em todo o comprimento do meu cabelo, livrando a raiz. O meu cabelo já estava úmido, o que foi ótimo, porque essa receita não fica tão consistente. Então com cabelo úmido para aplicar é uma maravilha, porque o cabelo suga, sabe? Em seguida eu fui pegando mechinha por mechinha, fui promovendo um enluvamento, isso eu fiz em todo o cabelo, e depois eu coloquei uma toquinha de plástico, tá? Deixei agir só por 20 minutinhos, enxaguei, depois passei um condicionador, na verdade eu estou usando o Yamasterol como condicionador sempre, já peguei o hábito. Enxaguei novamente, passei um protetor térmico e prossegui com a minha escova de sempre, né gente? Pra deixar o cabelo arrumadinho. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha, é um tratamento, tá? Ah, no cronograma capilar se enquadra na etapa de nutrição, tá bom? Vou deixar mais informações pra vocês logo abaixo desse vídeo na descrição. É isso, pessoal, conto com a ajuda de vocês, por favor, não esquece de deixar o teu joinha, de se inscrever no canal, compartilhar com as tuas amigas, por favor, meu amor, me ajuda aí, tá bom? Um beijo, obrigada por assistir, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau! Tchau, tchau!